O Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juros em 0,75 pontos percentuais. É o terceiro grande aumento consecutivo das taxas diretoras que poderá ter impacto na prestação mensal de quem tem empréstimos à banca. A decisão foi anunciada há pouco em comunicado pelo BCE. Os juros do financiamento aumentam assim para 2%, com efeito já a partir de 2 de novembro.